Alerta na Nova Zelândia, o ciclone Cook prepara-se para superar ventos com rajadas de 150 km por hora na passagem prevista pelo território neozelandês esta noite. Depois de ter atingido a Nova Caledónia, onde provocou uma vítima mortal, os serviços meteorológicos alertaram para a possibilidade de inundações e deslizamentos de terras na Ilha Norte, uma zona já afetada na semana passada pelo ciclone Debbie. A norte de Auckland, zonas costeiras estão a ser evacuadas, pois espera-se um mar bastante agitado. Mais de 100 escolas encerraram as portas e as autoridades desaconselharam os cidadãos a realizarem viagens durante o fim de semana de quatro dias de celebração da Páscoa.